Cara, ontem eu assisti a live, por causa dos serviços, cheguei um pouco tarde, mas não sei se você comentou sobre esse áudio, porque quando você falava muito do segmento elétrico, eu acompanhava e eu gosto, você sabe disso, e já que você é patrocinadora da Chinerai, tem a Chinerai elétrica no caso que eu tenho, que já faz 7 mil km que eu estou com ela e estou bastante feliz com ela, está me ajudando bastante. Tanto o trabalho de que eu entrego a ração, como o trabalho que eu vou trabalhar, ir e volta, o percurso de 40 km, está ótimo, está top. O Fabiano, ele comprou uma Chinerai, um SHES, se não me engano, e ele está super, 7 mil km com essa moto, ele faz entrega de ração, eu conheço o Fabiano, ele é um lindo, é um querido, lá de Sumaré, São Paulo, e ele faz entrega com moto elétrica, ou seja, ele trabalha com rações, e ele trabalha com rações fracionadas, e ele faz as entregas com a moto elétrica, ele é muito inteligente, porque ele aproveitou a economia de uma moto elétrica para aplicar o seu trabalho, e ele me perguntou, eu respondi sim Fabiano, mas eu respondo de novo com muito carinho por você, ele me perguntou por que eu não estava divulgando, porque eu não tive oportunidade mais de acessar algumas motos elétricas, mas não por eu não acreditar, então foi uma questão mais de oportunidade mesmo, eu nunca mais tive a oportunidade de acessar as motos elétricas, mas eu gosto da mobilidade elétrica, gosto de motos elétricas, gosto da SHES da Chinerai, é uma moto que promete e entrega tudo o que promete, o acabamento dela não é maravilhoso, é feito a facão, mas o que importa é o que ela entrega, né, e ela entrega tudo o que promete, ou seja, a Chinerai, ela promete 80km por carga, ela entrega isso, e é só ter mais oportunidades para eu poder testar mais motos elétricas, né, não está fácil. Boa noite o Chico, boa noite pessoal da live, estou aqui mais uma vez para fazer mais uma pergunta sobre a Chinerai, eu vi uma propaganda da Chinerai hoje no Instagram, referente às motos elétricas, e eu vi que na propaganda eles falam que eles entregam grátis as motos elétricas deles para todo o país, e aí eu fiquei pensando, por que que eles também não fazem esse, eles utilizam esse mesmo sistema, já que eles têm essa distribuição gratuita para as motos elétricas, porque eles também não fazem isso com as motos a combustão, né, distribuem para todo o país dentro do e-commerce deles, já que eles têm a plataforma de e-commerce de motos elétricas, e também tem a rede de distribuição deles para todo o país, eles aproveitavam essa estrutura que eles já têm e distribuíam as motos a combustão, né, isso ia dar uma grande vantagem a eles, principalmente nas cidades que não têm Chinerai, o senhor concorda com isso? Johnny, eu vou aqui especular, eu não tenho essa resposta deles, né, eu não convenci nem isso com eles, então eu vou especular aqui o que eu deduzo que seja a visão de negócio deles, eu acho que para motos elétricas é viável isso, porque não atrapalharia, entre aspas, o negócio dos concessionários, então como a logística de moto elétrica é muito diferenciada comparado a motos a combustão, porque tem a questão da bateria, tem várias questões envolvidas, então eles preferem focar isso na entrega direta, ou seja, venda direta, porque inclusive eles lançaram algumas concessionárias Chinerai Electric, né, então eu acho, não estou dizendo que é, eu acho que seja uma estratégia de negócio para o produto elétrico, quando se fala produto combustão, aí pode atrapalhar o negócio dos concessionários, e aí vem a questão do dinheiro, das franquias, porque quando você fecha um contrato com o concessionário, o concessionário tem que comprar uma quantidade de motos por mês, quantidade de peças, então isso é um negócio lucrativo para as montadoras, então isso pode atrapalhar, e também pode gerar um problema com os concessionários, poxa, por que você está vendendo a, fazendo venda direta e eu sou seu concessionário, você está me atrapalhando, então esse é um problema que as montadoras vão ter que, vão ter que resolver num futuro, tá, então eu deduzo que seja isso, um beijo Johnny. O BOGANIZA SORSE PURREDÁ, O BOGANIZA SORSE PURREDÁ, O BOGANIZA SORSE PURREDÁ, Fufu-Mentor 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 Fufu-Mentor